Oi, olha só, e aí sumidos, olha só, que fofinho, aí sim ele toca qual instrumento? Eu acho que ele vai fazer vocal. Não, ele é tecladista. Teclado, teclado e voz, hein, fusão. Pacote completo. Ah, que legal, feliz em revê-los aí, se vocês tiveram um período de... Uma quarentena antecipada, né, licença de maternidade, maternidade. Aí já ainda andamos na quarentena também, né? Foi uma coisa só, né? Eu tô olhando pro lado ali, que eu vou pegar uma caneta, porque sempre sai sacadas legais que a gente conversa, peraí. Isso é bom, Lico. Epa! Tá, nóis, hein? Peguei a pranchetinha aqui. Pranchetinha PH. É, pranchetinha PH, essa é a história. Só pra galera contextualizar, né? Olá pra quem tá assistindo agora, pra quem tá assistindo no gravado também. A Thaís, Fernandes e o Thiago, eles são alunos do meu treinamento completo, né? O curso BMC. São prodígios aí. Eles tanto executam, que a Thaís nem responde minhas mensagens. Tanto que eles fecham o contrato, ela nem responde minhas mensagens. Mas eu supero. A gente só dá uma olhadinha assim no seu curso e dá uma sumida, dá uma escutada. Olha mais um pouquinho. Recarrega as energias. Isso é bom. E porque isso é mais importante, né? Mais do que assistir o curso todo é assistir e executar. E até... Isso é uma coisa que é muito massa. Eu até aprendo muito com vocês. Mas indo aqui, direto ao ponto, com essa live histórica. Tô pegando no pé, né? Brincadeira, mas vamos lá. Vamos vocês três aí. Acho que o terceiro integrante ainda não me conhecia. Mas se apresentem pro pessoal. Fala quem são vocês, onde vocês são. E como vocês me conheceram também? Pode começar. Bom, eu sou o Thiago. Nós somos da agência Logo Music. Nós conhecemos o PH através do Instagram, né? É. Um amigo nosso. Nós somos aqui de fora, né? Um amigo nosso nos indicou... É músico também. Nos indicou você através do Instagram. E aí a gente fez contato e logo quando a gente te conheceu saiu o curso, né? E a gente começou a fazer o curso com você. E tem sido bem legal. Interessante. Quem indicou você foi um integrante da nossa equipe. É, da nossa agência. Foi um integrante da nossa equipe que te conheceu e falou de você pra gente. E aí a gente começou a stalkear, agostamos e entramos no curso. Legal. E vocês são... Que eu falo, fazem parte dos iniciados aí, né? Os primeiros. Da primeira turma, né? É. São privilegiados aí. É a primeira turma. É os pupilos. Isso. Os primeiros pupilos. E é muito interessante porque vocês pegaram e aplicaram rápido, né? Porque eu acho que antes de vocês entrarem, a gente tocou alguns áudios, né? Que vocês tinham atendimento. O Tiagão já assumiu os rédeos do atendimento. Já foi atender. Foi, né? Isso me ajudou muito. Me ajudou muito. Eu tinha essa dificuldade, né? Nos primeiros atendimentos com as noivas, a Thaís, ela já tinha essa facilidade de atendimento ao público e ela foi. Só que depois, parece uma coisa, né? Depois dos dois primeiros atendimentos, ela não pôde ir. Me jogou na roubada. Vai! Falei assim, meu Deus, o que eu faço? Vou colocar o VNC aí em prática agora. Aí me ajudou muito, muito, muito mesmo. Bastante. Foi bem legal, bem legal. Ah, que legal. E eu tinha até perguntado pra Thaís, se vocês não puderem falar em público, vocês não falam, tá? Mas quanto que vocês estavam faturando em média por mês com o casamento? Então, a gente, desde quando a gente montou a agência, a gente sempre teve um foco bem direcionado nela, mas a gente tem pouco tempo de agência, né? Então, a gente entrou no VNC, a gente tinha em média o quê? Uns 12 contratos, né? Convertidos. E depois da nossa... Que a gente começou a fazer o curso com você, a gente teve uma taxa de conversão muito, muito elevada, né? Foi bem legal. Superamos. Assim que a gente começou o curso, a gente tinha uma meta de, pelo menos, é uma meta bem simbólica, de pelo menos um contrato por mês e dariam 12 contratos por ano, né? Que era o nosso primeiro ano ativo, 100% ativo no exercício completo, vamos dizer assim, e com o curso que veio agregar a gente bem no comecinho, né? A gente bateu essa meta nos três primeiros meses, que foi bem, bem legal. O ano passado foi... Foi um resultado muito rápido, muito rápido mesmo. Que bacana. E vocês têm um número... A gente tá em... No mês 4, a gente iniciou o nosso ano com a nossa meta já batida. Verdade. Que legal. E vocês têm um número assim, por exemplo, ah, faturei, média 6 mil por mês, 8 mil por mês? É, a gente tinha uma média de, sei lá, 4 mil, né? E agora a gente já conseguiu chegar em contratos convertidos a quase 20, né? É, mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. A gente teve conversão de maiores contratos, vamos dizer assim. Equipe mais completa, tem tudo bem legal. Isso é muito bom. E a agência de vocês é... Eu observo os vídeos, né? É uma agência poderosa, né? Então vocês têm uma galera... Acho que tem até um... Acho que um carinha que ele me segue por aqui, participou de alguns eventos. Ele falou, oh, Thaís Fernandes tá com vocês aí. Pô, a agência Love Music é top, hein? Acho que ele é da região, hein? E com a espuma, que legal. Top. E muitas das coisas que... Tem algumas coisas que eu aprendi com vocês também. Que eu até queria que vocês dessem uma sacada, assim. Qual que foi a sua sacada master, assim, de... Pra fechar mais contratos? Porque, por exemplo, antes como que era, assim? A cada 10 contratos fechava um. E teve um esquema que você fez aí, que você me falou. Que você começou a converter todos os contratos, né? Principalmente os presenciais, né? Que vinham. Como que foi essa sacada aí que fez você fechar mais contratos? Quando a gente montou a agência, a gente tinha aquela ideia de audições estruturadas. Então as nossas duas primeiras audições nós fizemos estilo eventos, né? Foi um evento bem grande. A gente fez parcerias, fez... Mimos pros noivos. Preparamos o lugar, como se fosse a nossa ideia era ter a experiência de um casamento dentro de uma audição. Foi muito legal, foi muito gratificante. Nos conectou com vários fornecedores. Mas não teve uma taxa de conversão tão grande, porque a gente não conseguia dar um atendimento de qualidade pros noivos, que era o foco principal, né, Tiago? Era tudo muito rápido. A ideia que a gente teve inicial, assim, foi o que a Thais falou. Era fazer uma estrutura da cerimônia. Ao vivo ali, pros noivos, sentir como se estivesse no momento do casamento. Só que a gente não conseguia dar atenção pros noivos, entendeu? Era um... Começou a encavalar o horário em cima do outro e foi tudo muito rápido e acabou não dando muito certo, né? Aí a gente teve a sacada de fazer a audição personalizada. Hoje nós fazemos um atendimento por vez, né, dentro da nossa sala, que hoje a gente não pôde ir pra lá, mas a gente tem um espaço personalizado onde a gente monta a nossa estrutura. E aí os noivos mandam uma sugestão de música ou uma música que eles têm preferente e a gente faz aquela audição personalizada no momento do atendimento pra eles. Por enquanto, teclado e voz, né? É, isso foi uma dica PH. Foi uma dica PH que ajudou, assim, sem exagero algum, ajudou 90%, 90% pra cima. Que ela é bem descontraída ali no momento do atendimento. Ah, qual a música que você pensa? Eu penso nessa e essa música vamos fazer ali. Na hora eu pego o teclado e a Thaís canta ao vivo ali. Então, assim, foi uma sacada, assim, que deu uma diferença bem legal pra gente. O famoso quem sabe faz ao vivo, né? Que legal. Aí vocês pegam aí, teclado e voz, já chamam os noivos, já fazem a audição, né? Exatamente. Isso. Show de bola. E aquela coisa, né? Até chegar no... Até chegar no ao vivo, o cliente tem aquela resistência ainda, né? Ah, vamos ver se vai dar certo. E quando tá no ao vivo... Viu ao vivo como que é? Viu, o cliente já... Exatamente. Gera mais emoção, né? Pra noiva, pros noivos, no caso. Gera mais proximidade com a gente, cria um vínculo melhor com os nossos clientes, noivos. Porque o casamento, ele é pautado por emoção e esse é o serviço da música, né? Trazer aquela atmosfera intangível pra nota. E aí a gente conseguiu fazer isso através da audição personalizada. Tem sido bem gratificante. Só um minutinho, PH. Fica com o Thiago. Claro. Ela tá aqui e tá lá. Ele começou a gritar e ela... Fiquem tranquilos. Esse é um... É um... Um problema bom, né? É, é um problema bom. Que legal. E massa, Thiago. Esse esquema de... Dessas audições, cara, funciona muito bem. Eu despertei pra fazer evento ao vivo porque vocês falaram o que eu tava fazendo. Porque, assim, eu tava bem acomodado. Por quê? Eu tava fechando o contrato do WhatsApp, tava tranquilo. Ah, legal. Tô fechando os contratos que eu quero. E eu falei, poxa, não... Eu tô falando pra você, mas eu tô dando dica pra galera também. Do tal do evento ao vivo, né? Porque a gente é músico, tem que tocar, né? Não é só ficar postando foto, né? Então, era uma parada que eu não fazia. E pra você ter uma ideia em relação a números... Minha última degustação foi em março. E esse ano eu tô com uma meta de fechar, tipo, 20 mil por mês. É uma meta que eu estipulei. Eu tenho que fechar 5 mil por semana. E como é uma meta nova, tava meio que apengando. Então, em março, tipo, a primeira semana eu fechei, tipo, 2.700. De contratos, né? Tipo, a meta era 5. Falei, pô, não deu certo. Aí, na segunda semana de março, eu fui e fechei 3.300. Alguma coisa assim. Ainda não bati. Aí, foi na terceira semana, eu fechei 18 mil. Passei da meta. E o que aconteceu? Foi o evento ao vivo. Foi o evento ao vivo na segunda semana. É, boa. Ainda sobrou um pouquinho pra... Do mês que vem. Que foi o seguinte, foi o tal do evento ao vivo. Eu fiz uma degustação com 12 casais. Que foram 3 contratos fechados que renderam 18 mil reais. E todos... Foram 5 casais que já tinham fechado o contrato comigo. E todos eles adicionaram pelo menos mil reais em instrumentos adicionais. O Guilherme, que entrou agora, ele tava nessa degustação aí. Bacana. Então, tipo, 18 mil reais foram os outros, né? Então, deu um pouquinho mais de 20 numa tacada, né? Então, é o poder do evento. Que eu fiz, assim, eu fiz uma audição não tão personalizada, que não foi só pra um casal. Mas eu levei mais casais e só nessa banda, sabe? Não teve nenhum fornecedor. Foi só a gente mesmo. Bacana, bacana. Foi fotocabine. Fotocabine também. E é muito legal. Porque, assim, os noivos, eles assistem. Aquela coisa que a gente toca pra eles. E funciona muito bem essa parte, né? E o interessante também, OPH, que é o que a gente tem buscado aqui. Você pode postar o melhor vídeo, você pode postar a melhor equipe, mas os noivos ver ao vivo na hora pode ser o básico. Igual no nosso caso, né? No nosso aprendimento é teclado e voz. A pessoa ver na hora o ao vivo é totalmente diferente dela ver um vídeo todo estruturado. Porque vídeo é muito simples. Você pode errar N vezes e pode montar o vídeo e colocar lá na página. Exatamente. O vídeo sempre vai rolar. O ao vivo tem... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. O ao vivo tem duas coisas. O primeiro é que a mãe vê que você sabe mesmo. Você sabe fazer o que você faz. E a emoção, né? Porque a música ao vivo é outra emoção. Você sente na pele mesmo, né? Você sente na pele o som que você faz e tudo mais. É, que cola. É, música... Música... Todos nós que somos músicas, a gente sabe que música mexe com harmonia, mexe com sentimento. Mexe com as emoções das pessoas. Então, assim, na maioria das vezes, quando a gente toca uma música assim que a noiva chama bem a atenção da noiva, uma música que ela já estava esperando ter no momento da cerimônia dela, muitas das vezes as noivas até choram, já aconteceu. E isso não foi nenhuma nem duas, não. Foram várias vezes, a noiva chora ali. Nossa, eram vocês que eu estava procurando por conta do ao vivo. Olha só. Que legal. Isso foi uma sacada que veio... Que a gente não fazia isso, né, Thais? A gente não atendia dessa forma. A gente... Tinha o teclado na sala, tem a voz, que é a Thais. Mas... Agora tá vendo aqui, né? O integrante tá trabalhando ali, olha lá. Só que a gente não atendia. A gente não fazia esse atendimento ali na hora. Depois dessa sacada, assim, nossa, ajudou muito, muita gente. Fique bem legal. Fora que demandava de uma estrutura muito grande, né? Com a equipe toda. Então, demandava de ensaio, demandava de toda uma estrutura que, às vezes, o desgaste da equipe era muito grande. Então, a gente conseguiu controlar essa questão de entrega, né? A nossa equipe tá sempre com a gente, mas a gente consegue dar um atendimento melhor para os noivos numa forma mais personalizada, mais otimizada, vamos dizer assim, né? Que legal. E tá rendendo bem, pelo jeito, né? Pelo... Tá, não tá me trabalhando, velho. ...o que vocês estão falando. Isso é muito bom. Outra sacada que você falou também, que foi muito, muito legal, é na conduta durante a conversa. E você não chegar para o noivo e ir direto ao ponto. Ah, o que você quer? É você conversar para ele se sentir, para os noivos sentir segurança, sentir como se fosse amigo de anos e anos. Aí você vai conversando, vai conversando com os noivos e quando você menos espera, você já tá dentro do assunto do... Sobre a cerimônia, sobre músicas, sobre essas coisas. Mas se você se aproxima, assim, dos noivos primeiro. Isso foi bem legal. Para mim, particularmente, me ajudou muito. Que massa. Me ajudou muito. E essa sacada que você falou, ela é sensacional, porque ela faz parte do método, né? Primeiro a gente atrai os clientes através de mídias sociais, indicação, ou o lugar que a gente tocou, o cliente viu, gostou, o próprio cliente pesquisa a gente. A gente atrai o cliente para ele chegar até isso, que era um orçamento no casamento. Aí, o que a grande maioria dos músicos de casamento faz de forma errada? Ah, você pediu um orçamento para mim? É 1.500, sei lá, 4 músicos. Já chega, já passa o preço e parcela aí. Ou seja, a noiva fica assim. Ah, obrigado, qualquer coisa entra em contato. Porque a galera que vai casar, ela fala o que é o preço, mas na verdade ela quer conversar. Você puxa uma conversa e fala, ai, putz, lembrei da época que eu era assim, que eu namorava, e agora a gente casou, porque eu sempre sonhei em casar, faz 10 anos que a gente está namorando. Você joga um gatilho assim, e já puxa a emoção da noiva. Lembrando que a galera compra pela emoção, a gente não compra pela razão, né? Você acha que a gente gasta 10 mil reais no iPhone pela razão? Se a gente fosse, pensasse com a razão, eu ia falar, cara, Samsungão de 600 contos já resolve, né? Que ele está chegando, né? Por que a gente compra os celulares mais caros, né? Por causa da parte da emoção. Na emoção, isso faz parte do método, que assim, como eu falei, você atrai, relaciona, né? Que é o tal do relacionamento. Poxa, me fala mais sobre o seu casamento. Faz quanto tempo que vocês se conhecem? Por que vocês vão casar? Né? Poxa, já desperta. Nossa, que legal, né? Eles estão interessados no meu casamento. Porque, de fato, eu gosto muito disso, assim, de estar interessado mesmo. E eu acredito que a galera, no VMC e mais um monte de pessoas também, a intenção é você se interessar, né? Porque a principal coisa que os noivos falam que é horrível é que os fornecedores veem eles como um cifrão, né? Ah, me veem e já parece que está um cifrão, né? Só que é um orçamento, fechar, fechar. Igual o Tiago falou. Quando você chega e... sai uma conversa natural, por exemplo, ah, poxa, onde vocês se conheceram? Faz quanto tempo que vocês se conhecem? Vainho desses vão para escolher as músicas. Percebe que a música, ela é contratar a banda, vira uma coisa secundária. Porque a gente é só o meio. Porque o que ela quer é ter um casamento lindo, com uma trilha sonora maravilhosa. E a gente é só um veículo para isso. Então a gente deve focar... Até uma sacada, como faz tempo que a gente conversa, eu já vou passar umas sacadas para vocês. Eu acredito que vocês já façam. Mas você foca no final. No atendimento, uma coisa que eu errava bastante, depois que eu comecei a levar a minha namorada para me ajudar a atender, ela é mais emotiva, né? Então ela mexe... Então ela dá certo, né? Porque ela conversa na parte emocional. Porque eu sou meio ao grão, assim. Eu vou falar, não, a gente oferece os equipamentos, tudo. Não preciso se preocupar com equipamento. Eu já quero falar de equipamento, né? E a noiva, legal, bacana. Daí a minha namorada falava já, poxa, mas, pô, legal. Me fala aí, né? Por que vocês vão casar, tal? Ai, faz 10 anos que eles só me enrolam, tal, tal. Ai, meu casamento, tô sonhando. E teve uma vez que a gente foi no evento lá que ela fez a noiva chorar numa conversa. Eu fiquei assim... Porque ela perguntou do casamento. Daí que eu saquei. Olha eu que Zé, Zé Oreia, né? Falando de equipamento. O meu não quer saber de equipamento, né? Eu até tirei isso do meu orçamento. Eu falava assim, olha, não se preocupe que nós levamos todos os equipamentos. Eu deixava na primeira página. Agora deixa lá na última, lá. Falei assim, e além de tudo isso, além de vocês terem uma banda de tremer o salão, além de tudo isso, a gente ainda oferece todos os equipamentos. Eu não preciso se preocupar. Aí lá no final, porque eu comecei a focar assim, e aí, vamos tremer aquele salão lá que você contratou? O salão vai aguentar? Sua entrada? A entrada da noiva? Já muda, entendeu? Aí você foca no resultado, né? Porque, por exemplo, a gente quando tem aquela velha analogia que a gente não quer a furadeira, a gente quer o buraco na parede. Se você for mais... O furo na parede, né? Se você for mais além, você quer o quadro pendurado. Mais além ainda, você quer a lembrança da sua família na parede. Então, a furadeira é só o meio. Mas, por isso que quem vende furadeira tem que focar nisso. Então, essa é uma sacada, né? Quando a gente vai vender, a gente focar no cliente, não na banda. Olha, vou te mostrar a minha banda. Melhor banda de todos. Não? Vamos ver como que a gente pode deixar seu casamento lindo, um encantador, né? A gente tem que focar nisso. Acho que a Thaís ia falar uma coisa, né? Cortei. O que acontece? Isso, pensando nessa forma de projeção de sonho, né? Que é a questão do casamento, a gente consegue dar um serviço até de mais qualidade. Porque a gente entende vários motivos que escolheu uma música. Então, a gente consegue criar uma conexão com os noivos, né? E isso, até no momento de executar mesmo o casamento, fica com mais qualidade, fica mais verídico. E isso gera conexão no ambiente. O que a gente tem vivido muito é muitas pessoas que nos conhecem em casamento. Nossa, eu fui no casamento do fulano e, nossa, eu fiquei encantada com a música, eu fiquei encantada com a forma que a noiva te olhou. E, às vezes, essa conexão se gera. Não é ali na hora. É nesse histórico que a gente tem com os noivos antes. na forma de atender, entendendo a história dos noivos, né, Vida? Então, assim, vai tudo conectando e criando vínculo para novos contratos, para novos serviços, para novos momentos, porque o serviço que você prestou foi de excelência do começo ao fim. Não é só nota, né? É conexão mesmo. Na verdade, quando você tem uma conexão com a pessoa, tudo facilita. Tanto que os nossos contratos, a maioria deles, depois que passa o casamento, a gente se torna amigo dos noivos. É verdade. A Amanda está até ali, inclusive. A prova aqui. Que prova, hein? E isso é bem legal que nós se tornamos amigo dos noivos. A gente não está ali, igual você falou, você vê os noivos, inclusive teve um contrato nosso dessa semana que aconteceu exatamente o que você está falando. Parece que você estava com... Parece que o PH foi um musquitinho que estava aqui, veio no atendimento dessa semana. Que foi exatamente isso. No final do atendimento, a noiva virou para mim e falou assim, nossa, eu fiz o assabento com vários fornecedores e nenhum fornecedor teve a paciência de me explicar tudo conforme você explicou. Eles chegavam e falavam, o valor é X e pronto. Ponto, acabou. Ela falou assim, nenhum fornecedor fez isso. Foi tentar, conversar, me dar uma atenção, me explicar o porquê que eu devo levar tal instrumento. Por que eu devo levar um saxofone para minha cerimônia? Por que eu devo levar a voz? Por que eu não devo levar? E no final, ela falou exatamente o que você falou. Ela falou assim, nenhum fornecedor, os fornecedores só chegavam para mim e falavam assim, ó, o valor é X e pronto. Se você quiser, leva. Se não quiser... Exatamente. Eu falei aqui que eu estou notando essa cara aqui. Isso é sensacional, né? Porque você gera valor, né? Tem um módulo no curso lá que chama gatilhos mentais. É o gatilho mental da reciprocidade. A gente gera valor para os noivos e gerar essa conexão. E é uma conexão sincera, né? Porque, para você ter uma ideia, é... para você ter uma ideia, eles me convidaram para o chá revelação para o filho deles, né? Que foi... Eu acho que... Eu me lembro, foi azul ou rosa. Não, rosa, rosa, rosa. Eu me lembro. A cor do bolo, que era um bolo. Cortou e eu rechei e era rosa. E acho que é a Luísa. Aqui é Lucas, Luciana, Luísa. Não lembro ao certo, não. E assim, eu sempre gerei valor e o que eu fiz? Ainda levei minha câmera e tirei um monte de foto para eles, filmei a parte da revelação, ainda gerei um valor a mais ainda. Mas, poxa, olha que o nível de amizade, né? Os noivos me convidaram para puxar a revelação do filho deles. Já participei de um momento mágico na vida deles, que foi o casamento. Agora, talvez mais importante o casamento ainda é o fruto que gerou o casamento. Vocês podem falar isso agora, né? Então, é... É legal essa parte. Então, eu já chorei em casamento, já. Estou ali aí. Entrado novo. Eu vi bastante. uma noiva nossa que ela entrou cantando a música que ela pediu. E ela entrou chorando e cantando. E o casamento dela foi bem legal, foi um estilo diferente. Foi samba, entendeu? Foi uma experiência para a gente ímpar também esse casamento. E ela entrou cantando a música dela e chorando. A Thaís olhava para ela assim e começava a chorar. Que legal. Isso é muito massa também. Sobre o que a gente estava falando de eventos ao vivo, vou dar algumas dicas para vocês. Vou atualizar vocês. Já passando para a galera também. Evento ao vivo, Thaís, eu estava falando para o Tiago que teve um mês aí que assim, eu estava vindo tipo, março, março agora. Primeira semana de março eu faturei tipo, 2,7 mil reais. Segunda semana eu faturei 3,3 mil reais. Terceira semana eu faturei 18 mil reais. O que aconteceu? Evento ao vivo. A gente foi, tocamos. Só que o evento ao vivo ele tem um script, não é só chegar lá e apresentar. Quando você faz um evento ao vivo, por exemplo, a agência Love Music convida os noivos para assistirem uma apresentação. É vocês, a banda um pouco mais completinha, falando para tipo, 10, 15, 20 casais. Tem o script que está lá. Você começa mostrando depoimento, aí você conta a história da sua história, a história como vocês começaram, depois você toca a cerimônia do começo ao fim, entre uma música e outra vocês quebram uma objeção, né? Por exemplo, ah, mas contratar músico ou DJ? Dá uma olhada aqui, né? Ah, mas o pessoal da igreja toca de graça, por que eu vou contratar a banda? Aí você fala que é uma grande diferença entre ser músico profissional de evento e saber tocar. Saber tocar, qualquer um sabe. Qualquer um chega, toca música, mas agora, ser músico profissional de evento, lidar com um monte de problema, não é qualquer um que faz. Então, esse é meio por cima do que seria um script, né? Do evento. Aí no final, você faz uma oferta para a galera, no próprio evento mesmo, que fala o preço ali, você mostra o pacote de ancoragem, aí se mostra a escassez, tem um monte de bônus legal e tal. E assim, esse vai ser um dos principais ativos, quando passar essa pandemia, vai ser uma das principais ferramentas do nosso negócio. Vocês já fazem isso de forma sensacional, né? Um a um. Mas eu vou até incentivar vocês a fazer pelo menos aí uns dois, dois ou três por ano. Eu vou fazer de quatro a seis por ano degustações. acho que é legal vocês fazerem pelo menos duas, né? Tipo, um por semestre, uma maior, né? Com mais dois. Porque é interessante... A cabeça já está pipocando aqui de ideias, hein? Então, se prepara aí. Olha lá, sacadas essas do evento. Você vai convidar um noivo, de um a três noivos que já se casaram, para dar um depoimento ao vivo para a galera. Então, eles vão falar como que foi a história e como que foi a contratação da Agência Love Music. Ao vivo. você vai gravar toda essa parada que depois você vai postar o vídeo na internet também. Assim, eles vão ter um depoimento ao vivo de noivos reais em carne e osso lá. Esse é um esquema legal. Outra parada que é interessante também, levar os noivos, levar noivos da Agência Love Music que vão se casar. por que isso? Quando... Vocês devem saber que eu não sou dos fornecedores mais baratos da minha região. Meu pacote médio é R$4.000, enquanto o pessoal cobra R$1.500, então é uma coisa bem distante. E lá, um monte de áudio que eu recebi da galera falando OPH, cara, sensacional. Obrigado pela apresentação, foi massa demais. Olha, eu até recebi indicação de outras bandas, mas eu não vou ver. Eu não vou nem mais ver com outras bandas, porque eu vi que é vocês mesmo. Eu adorei. E outra coisa, eu conversei com os noivos que fecharam com vocês, falaram super bem de vocês, de vocês assim, assim, assim. Eu falei, olha só. Eu não estava querendo levar, né, os noivos, os noivos PH lá. Levei cinco casais que fecharam comigo e sete que não tinham fechado. Eu falei, olha só. E teve três casais que falaram isso pra mim, né. Olha, eu falei com eles, eles falaram super bem de vocês. Então, o que acontece? O casal que já fechou com você, ele vende o seu produto pra você. Porque ele vai defender você, que ele fechou com você, ele gosta de você e tal. Então, a pessoa vai perguntar, vai ser mais uma prova. Ele vai vender pra você. E outra, os casais que foram lá que fecharam três instrumentos já estavam com seis. Então, a galera, todo mundo que fechou três instrumentinhos já quer os trompetes, já quer o tambor, já quer um monte de coisa, quer cantor, se não é cantor, se não é cantor, se não é um monte de coisa. Ou seja, os noivos que já fecharam com você, que fecharam um pacote de dois, três instrumentos, quando ele vai numa degustação com mais instrumentos, ele vai querer fechar o mundo. É porque ele tá vendo. Quando a gente fala, eles não acreditam, né. Ah, não, vai um simplesinho mesmo. É quando eles vêm e falam, meu Deus do céu, eu quero isso aí, eu quero um pacote mais caro, tal. E isso vai ajudar vocês fecharem mais contratos. Ou seja, o noivo que fechou com você, ele vai lá, ele vende o produto pra você, porque os noivos conversam entre si, eles são danadinhos. Então, eles conversam entre si, daí todo mundo falando bem de você. Aí, durante a sua apresentação, você mostra depoimento ao vivo, você mostra vídeo com depoimento, a galera fala, caramba, que massa. Isso é muito interessante. Então, isso é uma sacada, vai ajudar vocês a conseguirem mais instrumentos, e os noivos vão vender pra vocês. E o que mais que a gente tem de sacadas aqui? Deixa eu ver se eu lembro de Core, que tá no curso lá. Essa sacada. E, claro, gravar tudo, né? Porque daí, de uma apresentação, você tem um monte de vídeo, e vídeo assim, com bastante prova, né? Que você vai ver um vídeo com um monte de gente assistindo, né? E aí, você faz a oferta no dia mesmo. Você chega lá, olha, e não precisa ser desconto, porque eu não dei desconto, né? Até a galera que tava no evento, eles falaram, ué, não deu desconto, filho da mãe. Eu não dei desconto, não. Eu falei, ó, a oferta tá aí, o pacote número 1, 7,500, pacote 2, 4 mil reais, pacote 3, 2,600. Só que não foi assim, né? Que eu tô falando pra vocês. Mas assim, eu recheiei o pacote. Ou seja, se fechar, se fechar o pacote top lá, você vai ganhar um instrumento, vai ganhar um saque pra recepção, vai ganhar não sei o quê. E, outras sacadas que a gente tá conversando com os alunos do VMC. Ana Barbosa, ela comprou umas plaquinhas, ela vem a noiva, pra oferecer pros noivos usarem, entendeu? Ela fecha a banda, já tem as plaquinhas pra usar, a maleta. E outra coisa, algumas ideias fora da caixa. O cliente fecha com você, você fala assim, você fechou o pacote aqui, você ganha uma recepção antes da cerimônia, e ganha um par de ingressos pro cinema, um pipoca, como o casal paga, entendeu? olha que legal, uma ideia fora da caixa, né? Então, porque eu quando compro alguma coisa, eu ganho duas bolinhas, eu fico super feliz. Agora imagina, olha que legal, né? O casal fecha com você, você fala assim, você dá um par de ingressos, você paga o quê? 30 reais, você compra o par de ingressos. Pro cinema, pra você ter um momento com o seu love aí, um momento pra vocês, um par de ingressos. Então a agência Love Music, além de fazer seu dia mais feliz, a gente tá fazendo a relação do casal mais feliz, um momento pra vocês. Então, uma ideia fora da caixa, né? Então, você pega um pacote, fecha um pacote mais caro, você dá um presente mais robusto, né? Então, essas são algumas sacadas atualizadas, pra vocês. Outra coisa que a gente viu também nesse período é o lance das propostas no PDF, né? Você colocar um trechinho da história de vocês, numa página, né? Como que surgiu a Love Music, a Love Music nasceu de um amor, tal, 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 tal. Depois você coloca outras páginas com prints e depoimentos, né? Pra... Que é todo um script, né? Depois, aí você segue mostrando, mostrando os preços. que eu costumo falar, né? Mostra o mais caro primeiro, depois o que você quer fechar, é mais barato. E... E... Acho que essas foram algumas sacadas que a gente pegou aí no meio. As sacadas atualizadas. Então, o pilar... O pilar número um do meu negócio, assim que acabar a pandemia, vai ser evento ao vivo. Então, vai chegar no começo do ano, eu já vou marcar todas as datas que eu quero fazer. E... O meu negócio vai ser baseado nisso, ó, você não tem tempo pra fazer uma reunião? Ó, dia tal a gente tem a apresentação. Então, eu vou ficar convidando a galera, sabe essa galera que tá meio assim pra fechar? Principalmente esse, que ele vai, ele assiste e fala, meu Deus, eu quero fechar. Então, isso é uma ferramenta poderosíssima pra gente lotar a agenda, né? E poder até aumentar o preço, lucrar mais, isso é muito bom. E... o que que vocês acharam dessas sacadas? Eu tô falando pra vocês, mas nem a galera tá assistindo também. Não, porque nós estamos aqui quietinho aqui, mas a cabeça só tá assim, puk, puk, só pipocando ideias. Isso nem vai ser a consultoria, porque a gente vai armar a consultoria, vocês já falam pra mim depois, um dia que vocês já podem, pra gente já armar, pra eu passar as atualizações pra vocês, pra vocês já aplicarem, porque a galera vai quebrar tudo. Sonar em eventos da Ana lá, tá voando, tem uma galera a milhão aí, né? Eu tô fazendo bastante coisa aqui na PH de Música também. Eu tô no meu home office improvisado aqui, e fiz na parte de cima aqui, e assim, a cabeça tá a milhão também, porque eu virei o louco dos post-its. Tem, olha lá, ali, já tá uns post-its doido ali, aqui já tem outros post-its. Eu tô cheio de post-its aqui com essas ideias, né? Pra gente aplicar durante, e... Como é que tá o carregador? Desculpa aqui. Voltou aí? Acho que voltou agora. Legal. Disso que eu falei, se vocês querem comentar alguma coisa, teve alguma sacada? Teve alguma ideia aí dessas sacadas que eu falei? Eu achei bem... Tchau.